Oi, tudo bom Pedro? Oi, tudo bem? Pode esperar ali um pouquinho? Tô bem aqui, tô bem aqui. Eu queria o do mesmo, por favor. Ah, sim, claro. Tu queres que eu coloque naquela sacolinha? Sim, por favor. Só um momento. Eu queria esperar ali, pode demorar um pouco. Não vai demorar. Aqui, Pedro. Só vou pedir pra que tu assine pra mim no mês, por favor, tá? Claro, pode deixar. Aqui, ó. Mas pra que tantos medicamentos? São os medicamentos pro HIV. Oi? Tchau, tchau. Tchau, tchau.